Conversa com o meu povo Em nosso coração com certeza há muita alegria pelas celebrações que fizemos ontem Nosso agradecimento ao Senhor Núcio Apostólico pela sua presença, a presidência da Eucaristia pelo encontro que faz hoje com os nossos seminaristas e o pedido a Deus de que continuemos a caminhar por isso a minha reflexão com todos hoje tem um título muito simples Três Olhares No dia 4 de março de 1719 o Papa Clemente XI pela Bula Copiosos e Misericórdia criou a Diocese de Belém do Grão-Pará desmembrada da então Diocese do Maranhão a pedido de Dom João V de Portugal No primeiro dia de maio de 1906 a Diocese de Belém foi elevada à Arquidiocese e sede metropolitana pela Bula do Papa São Pio X Sempiterno Humanae Gêneris passando a denominar-se Arquidiocese de Belém do Pará Na data de sua criação até hoje nós tivemos 13 bispos e 10 arcebispos eu sou o décimo arcebispo de Belém a Arquidiocese já teve até hoje 7 bispos auxiliares até a presente data com a última paróquia instalada no último domingo nós temos 90 paróquias em nossa igreja particular de Belém São três as áreas missionárias em implantação e ainda três reitorias com atividades pastorais diversificadas podemos afirmar com segurança que até aqui o Senhor nos ajudou dando-nos mais do que ousamos pedir ao celebrar a abertura do nosso jubileu de 300 anos três olhares iluminam a nossa vida de igreja olhar para o nosso passado glorioso e marcado também pelo sofrimento aprendendo as lições da história a Diocese de Belém hoje a Arquidiocese foi responsável pelo anúncio do Evangelho a toda a Amazônia esta imensa e desafiadora riqueza de expressões culturais e religiosas com as raças que vieram a compor a magnífica miscigenação que hoje se faz presente na Amazônia somos chamados a agradecer reconhecendo os méritos das gerações que nos precederam começando pelos missionários da primeira hora para chegar à profusão de participantes na responsabilidade evangelizadora hoje existente especialmente com a consciência crescente da presença laical nas atividades pastorais da igreja agradecemos pelas gerações de sacerdotes dedicados cujo trabalho em condições tantas vezes limitadas entregaram seu tempo e sua vida à igreja e ao Evangelho de Cristo junto deles um fluorescente corpo diaconal com homens chamados especialmente ao serviço da caridade e ainda tantos religiosos e religiosas e outras pessoas consagradas e dedicadas à igreja olhando para o passado cabe-nos também reconhecer nossas falhas já que os defeitos dos outros e das gerações passadas são também assumidos por nós deveríamos ampliar nossa presença de igreja nos diversos ambientes com atenção redobrada às raízes de nossos povos com toda certeza muitas tradições e práticas ancestrais poderiam ter sido reconhecidas com mais decisão e tocadas com a força do Evangelho que não diminui nem atrapalha qualquer cultura antes eleva todas elas à sua máxima perfeição reconhecemos com humildade que a prática do serviço e da caridade ainda que com tantos exemplos obras e dedicação cujo testemunho foi dado ficou aquém do que poderíamos ter feito pedimos perdão ao Senhor pela violência a infidelidade a conivência com as forças da opressão e da corrupção que podem ter marcado a prática de vida de cristãos sabemos ainda que muito sangue correu em nossa história pedimos perdão e ao mesmo tempo fazemos o gesto de oferta sabendo que o verdadeiro martírio de tantos irmãos e irmãs se tornou semente de vida cristã em nossa igreja enfim o zelo missionário ainda que reconhecidamente presente não chegou a plena generosidade e dedicação que a causa do evangelho pedia olhar para o presente enxergando o bem que é feito a igreja de Belém se constitui como um imenso caleidoscópio de cores e vivacidade nas pastorais existentes obras sociais, congregações religiosas movimentos eclesiais, escolas católicas comunidades de vida e aliança organizações diversificadas de atividades apostólicas um dos sinais significativos da atualidade da arquidiocese é a pastoral vocacional em nossos seminários temos o seminário maior São Pio X o seminário maior com os senhores de mundo e igreja o seminário maior missionário Redentores Mater o seminário propedeutico Dom Tadeu Prost e o centro vocacional São João Maria Vianney além de um grande e eficiente trabalho com o serviço de animação vocacional estão ligadas a arquidiocese com seus respectivos centros de formação e formadores as comunidades Obra de Maria, Sementes do Verbo, Doce Mãe de Deus Mensageiros da Boa Nova para formar sacerdotes missionários nossa faculdade católica de Belém atualmente com os cursos de filosofia e teologia prepara-se para ampliar seus horizontes e hoje já conta com cerca de 300 alunos o terceiro olhar é para o futuro o ano jubilar que abrimos nesses dias terá como eixo a missão sete visitas pastorais missionárias realizadas de março a agosto envolverão os bispos, sacerdotes, diáconos vida religiosa, comunidades de vida e aliança e mais ainda os leigos e leigas de nossas paróquias neste tempo nosso horizonte deve se ampliar a pergunta a ser feita é a respeito das áreas não atingidas pela nossa ação pastoral cada paróquia deverá tornar-se mais apostólica missionária e evangelizadora após as visitas pastorais missionárias a esta altura queremos enxergar o futuro com a proposta de São Paulo VI na Evangelha e no Ciândia a Boa Nova há de ser proclamada pelo testemunho suponhamos um cristão punhado de cristãos que no seio da comunidade humana em que vivem manifesta a sua capacidade de compreensão e de acolhimento a sua comunhão de vida e de destino com os demais a sua solidariedade nos esforços de todos para tudo aquilo que é nobre e bom assim eles irradiam de um modo absolutamente simples e espontâneo a sua fé em valores que estão para além dos valores correntes e a sua esperança em qualquer coisa que não se vê e que não se seria capaz sequer de imaginar eles fazem aflorar no coração daqueles que os veem viver perguntas indeclináveis por que é que eles são assim? por que é que eles vivem daquela maneira? o que é ou quem é que os inspira? por que eles estão conosco? semelhante testemunho constitui já a proclamação silenciosa mas muito valiosa e eficaz da boa nova nisso há já um gesto inicial de evangelização todos os cristãos são chamados a dar testemunho e podem ser sobre este aspecto verdadeiros evangelizadores entretanto isso permanecerá sempre insuficiente pois ainda o mais belo testemunho virá demonstrar-se impotente com o andar do tempo se não vier a ser esclarecido justificado aquilo que São Pedro chamava dar a razão da própria esperança explicitado por um anúncio claro e inelutável do Senhor Jesus por conseguinte a boa nova proclamada pelo testemunho da vida deverá mais cedo ou mais tarde ser proclamada pela palavra da vida não haverá nunca evangelização verdadeira se o nome, a doutrina, a vida, as promessas, o reino o mistério de Jesus de Nazaré, filho de Deus não forem anunciados este é o nosso compromisso seja este o nosso presente e o nosso futuro caríssimo irmão, irmã permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com o meu povo caríssimo irmão, caríssima irmã todo o nosso olhar de igreja se volta agora para o ano marcado pela missão que nós queremos viver nós teremos sete visitas pastorais missionárias começaremos no mês de março uma visita pastoral em cada uma das regiões pastorais de março até agosto os três bispos e mais os padres e leigos e religiosos e religiosas estaremos empenhados na missão o Papa Francisco pediu que neste ano acontecesse um mês missionário especial e dedica o mês de outubro a isso como para nós outubro é sírio nós estamos fazendo as nossas missões antes do mês de outubro até porque também o sírio tem uma característica missionária então nós temos sete semanas missionárias de março até agosto e todos somos convidados a participar depois serão feitas publicações sobre a história da igreja em nossa arquidiocese e na Amazônia nós teremos seminários e encontros de estudo e também nos prepararemos para o sínodo convocado pelo Papa Francisco a respeito da Amazônia no mês de outubro os bispos e nós três os bispos aqui de Belém estaremos lá mas nessa próxima semana eu estarei em Roma para participar de um dos seminários preparatórios ao sínodo eu fui convocado junto com algumas outras pessoas do Regional Norte 2 e eu estarei lá durante essa semana e conto com as orações de vocês e agora as perguntas que as pessoas nos enviaram Patrícia Bentes de Belém por que a nossa igreja é tão atacada? falo em todos os sentidos Patrícia é só você se lembrar que no domingo passado o evangelho de São Lucas nas bem-aventuranças dizia que bem-aventurados sereis quando forem desperseguidos nosso senhor prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja e é verdade ela apanha de todo lado apanha por que? porque quer ser fiel ao evangelho se nós nos adaptássemos a qualquer coisa que se fala para lá e para cá então talvez não fôssemos incompreendidos e perseguidos no entanto nós queremos ser fiéis ao evangelho e por isso nós apanhamos de todo lado e temos que ficar firmes e fiéis e aguentar o tranco como diz o povo então por que? porque existe compreensão e porque a igreja quer ser fiel ao evangelho pensemos quantas vozes se levantam contra o Papa Francisco imagina se fazem isso contra o Papa o que não farão contra os cristãos contra os bispos contra os padres e assim é um verdadeiro tiroteio nós temos que ser coerentes com o evangelho precisamos ficar firmes e não esmurecermos na nossa luta pela fidelidade a nosso Senhor Beatriz Castos de Belém é obrigado pela igreja a receber as cinzas após o carnaval Beatriz eu quero fazer uma pequena reflexão que a gente às vezes usa a palavra obrigado nós temos o compromisso e este é um compromisso que nasce da nossa fé de participar da Santa Missa todos os domingos devemos periodicamente nos confessar somos convidados a comungar nas missas das quais participamos quarta-feira de cinzas não é de assento de guarda de compromisso que você deve ir à missa se você quiser você pode participar dessa Santa Missa e é muito bom que participe receber as cinzas na quarta-feira de cinzas não tem nada a ver com o carnaval é obrigado a receber as cinzas após o carnaval são dois assuntos totalmente diferentes quarta-feira de cinzas a gente olha para frente não para trás quarta-feira de cinzas é por causa da Páscoa para começar um tempo especial de penitência e de preparação para a Páscoa não é receber as cinzas por causa do carnaval se você pecou no carnaval você tem que procurar a confissão tem que procurar o sacramento da penitência aliás se pecou no carnaval ou fora do carnaval alguém perguntou assim mas eu já respondi nesses dias a respeito desse assunto as paróquias estão fazendo alguns encontros em vista do carnaval e é interessante porque estão promovendo encontros de brincadeira de alegria de convivência de uma forma sadia diferente da verdadeira pouca vergonha que acontece por aí no carnaval mas volta a dizer Patrícia carnaval é uma coisa cinzas é outra coisa é voltado para o futuro voltado para a Páscoa e não para os dias de carnaval em geral mal vividos pelas pessoas no entanto eu quero dizer quanta gente está vivendo aproveitando bem os dias de carnaval nesses dias eu vou para uma reunião em Roma e chegarei no sábado dia 2 pois bem eu durante aqueles três dias de carnaval cada dia eu tenho três celebrações em lugares diferentes dos retiros feitos de carnaval os chamados carnaval com Cristo e é tão bom o pessoal tem pregação tem encontro tem reflexão tem música tem alegria e as pessoas crescem e aproveitam aquele tempo como uma estrada de santidade Simone Maria Alves na história da igreja católica existiu a diaconisa houve um tempo em que se usava essa expressão para algumas pessoas do sexo feminino o Papa Francisco criou uma comissão que está fazendo um estudo para aprofundar e verificar se era sacramento da ordem ou não a maior parte dos escritores reconhecem que este nome era usado mas não ligado ao sacramento da ordem mas estes estudos estão sendo feitos Carlos Silva de Belém qual é o idioma original de Jesus ainda existe tem várias celebrações que usam o idioma aramaico algumas igrejas do oriente usam o idioma aramaico que é aquele que era falado por Jesus é muito próximo do hebraico era o idioma assim da linguagem de todo dia então existem grupos e existem estudos então há ainda marcas e lugares onde esse idioma é utilizado Mirtes Campelo qual a diferença entre um templo da igreja comum um templo comum da igreja e um santuário o que um santuário deve ter que se diferencie o bispo pode declarar uma igreja ou uma paróquia como santuário aqui em Belém só existe um santuário constituído como tal que é o santuário de Nossa Senhora de Nazaré basílica santuário de Nossa Senhora de Nazaré constituído como santuário mariano arquidiocesano decreto do bispo como santuário existe no caso do Brasil por exemplo um santuário nacional que segue as orientações da conferência nacional dos bispos do Brasil que é o santuário de Aparecida então você pode ter santuários em vários lugares em Belém o costume de chamar perpétuo socorro de santuário nunca foi decretado como santuário o costume de chamar Nossa Senhora de Fátima de santuário nunca foi decretado como santuário em Quaraci tem lá uma capela de São Geraldo botaram o nome de santuário por conta das pessoas só existe na arquidiocese de Belém um santuário constituído como tal nós temos o projeto de fazer lá para a região de Ananindeua o santuário de Santa Rita de Cássia mas isso vai acontecer com o tempo agora vem a segunda parte da pergunta o que que precisa no santuário precisa ter atendimento diário de confissões precisa ter atividades formativas celebrativas constantes como nós temos na Basílica de Nazaré no santuário de Nossa Senhora de Nazaré o atendimento cotidiano de confissões temos as celebrações durante o sírio e daí por diante pode acontecer que a arquidiocese venha a constituir esses outros lugares que são chamados como santuário como santuário formalmente mas por enquanto não existe isso caríssimo irmão caríssima irmã que o final de semana seja muito bem vivido especialmente seja um final de semana de participação na Eucaristia abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém 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 amém